Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Idiotas, esse raio só funciona nos grudes. Oh, eu sinto muito, Azel, mas eu tive que usar o raio. Guardas! Atrás deles! Não podemos parar para prender Bort. Só temos tempo para ligar esse autodestruidor e correr! Agora vamos pegar os grudes e vamos para casa. A colônia da Lua está salva. E os grudes terão um lindo lar no zoológico interplanetário do Comando Espacial. Ora, eu não consegui a minha cura, mas pelo menos conseguimos a colônia da Lua e todos os grudes sob controle. Para isso, garotinhos! Parece que os grudes estão com você sob controle também, Dexter. Isso não é que eu acho que você está aqui em mim. Socorro!